O amor é uma dor, é um tédio sem remédio, que nem um pédio desabando, assim eu sigo te amando, sendo deixado de lado, sem ser amado. Ah, qual é você? A de bobeira, que é romance e vai ler um livro, meu irmão. Pô, vamos que vamos, vai começar. Chega de tristeza, chega de melancolia, vou te dar um papo reto, tá na hora da urgia, deixa de ser tímido, que isso não tá com nada. O negócio é pegar de jeito, isso com a pandeirada, eu sou Mr. Gata, seu amigo fiel, os problemas acabaram, e tu vai se sentir no céu. Olha lá, olha lá, olha lá, vem. Mas que papéis que você quer me contar, vamos ver da serraninha, meu negócio é amar. Fico na mulherada, e como toca é um problema, fico chateado, e resolvo no poema. Em mina tá difícil pra arrumar uma namorada, meu mercado de zainha, então como é que é a parada? Aqui a chapa é quente, e eu não perco meu tempo, vou lá pra 4x4, que demonstra o meu talento. Tomo um risco e tomo energético, e fico numa boa, rindo a cor. Olha aqui de cachorra, um duro prazer, ela vem me provocando pra tentar me convencer. Nem com o vivo chegar junto, Zé, que eu vou te mostrar porquê. O amor, o amor, o amor, é o maduro. O amor, o amor, o amor, é o maduro. É o maduro, é o maduro, é o maduro. É o maduro, é o maduro. É o maduro. E fica aí, vou mostrar como chega nas poupanças. O cosmo vai e tem, vou te ensinar como se dança. Cheguei, tô aqui, e o bicho tá pegando. Rebola, vai e vem, bem pertinho. Eu tô gostando, vou treinar o cosmo, pô. Chegar de dor, de calor, e de pé, de sermete. Tá na hora, diz assim, eu vou meter um adultério. Eu sou gente boa, nascido em serrania. E tô doidinho da Silva, à procura de gatinha. Eu sei que é sinistro, mano, viver abandonado. Mas agora eu vou te dar o certificado de safado. Mas quero amar, namorar e casar com uma mulher. Comandito de primeira, você só vai ser com o Zé. É, pois é, nova história com o Zé. Queijo mina, molhadinho, do jeitinho que ela quer. É, pois é, romantismo é com o Zé. Cavaleiro apaixonado, procurando um filé. É, pois é, nova história com o Zé. Crime os braços, crime as pernas, crime tudo, vem mulher. É, pois é, nova história com o Zé. Vem de frente, vem de força, de latinha, tem pé. Eita, nossa. Queijo, cara. Vai ser bom, Zé. Opinado, eu gostei. Outra em balto. Vamos de balto. É, né? Então fala. É, segura. Zé de cenaria e Mr. Catra. Quem gostou faz para o meu goleiro. Zé. Catra, quero saber se agora a gente...